Vambora! Red Canids vs Falcons, Falcons e Red Canids, estamos de CT, mapa aí né, tá melhor pro CT, o Niton deu aquela espiadinha no fundo, o pessoal já dominou ali o fundo, Glock contra a USP aí pode ser bom pra nós, não pode tomar melada, não pode tomar melada, não pode deixar chegar também, já chegou, aí, ué, ué, valeu, valeu, calma né, deste 2, pique deles, vamos indo, vamos indo. 1x0 pro time da Falcons, segundo mapa, confronto, né, tamo, tamo esperando que a gente vai ganhar de 2x0, o seco deles, ah, eu quero, é, querer, dá pra querer muita coisa, velho. 1x0 pro time da Falcons, segundo mapa, confronto, 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 foda-se, fundo, né? Mas quem sabe, velho? Coldzera, digo, é enjoado. Tem o Nitton junto com ele. Tá chegando o Davideus de scout. Ó, ó, ó. Toma! Caramba! Toma! Que isso, Davideus? Toma! 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 Ai! Tomou! Tomou, o Maiden tomou na passada ali do jacaré. Jacaré, fecha! Fecha isso aí! Fecha mais! Fecha mais! Ai! Ai! Aí, ó, você perde o fundo, aí o cara vem pra rampa e faz isso daí, velho. Não vale a pena pegar essa passagem e tomar a kill, velho, porque se você toma a kill, o cara te pega a rampa inteira e aí, velho, acaba com o teu round, velho. Nessa situação na vantagem aí, né? Não quero ensinar, mas... Não, tá certo. Você tem um tiro no primeiro ângulo, um tiro no segundo ângulo e depois você recuou, velho. É isso. Você dá essa rampa pros caras, acaba o round, velho. É tentador, né? É tentador, velho. Você sempre acha que vai acertar, né? Mas você tem que pensar... Você tem que pensar que pode... pode tomar essa kill, aí o que vai acontecer? Scoutzinho aí, não dá Davideus, que round ali que ele fez, né? Round passado. Tem a eagle no coldzeira. Bora! Ai! Beleza! Dois espados! Mais um! Toma! O que é isso? Acertou! Itagô! Caramba, Davideus! Opa! É uma balinha. É uma balinha. Caramba, se esmocou todo. Opa! Já estamos de Mach 10. Vamos! Vamos! Esse moleque é muito bom, porra! Ai, velho. Beleza, velho. Merecido. Os pados aí, velho. Os pados mortos. Roundão aí, jacaré. Que beleza, velho. Roundão. De novo não, por favor! De novo não! Pelo menos morreu um só, Pocão. Por um segundo, eu achei que ele ia espetar os dois, velho. Por um segundo, eu achei que ia os dois. O que aconteceu? E a gente estava... Eu achei que ele ia a dor. Pro Nossa, Maiden. Beleza, Niton. Ai, azedou. Azedou, azedou, azedou. Tá, cara. Às vezes a gente se estica um pouquinho mais aí na posição, né, velho? Estica um pouquinho mais. É, nesse caso específico, ele tinha que tentar até pegar o track kill, porque o round já tava perdido. Até podia tentar, mas o problema é o round inteiro, né, a gente perde uma chance muito boa do jogo de começar bem. Dificulta, velho, dificulta. Vamos embora, velho. Roundaço ali o passado, mas agora acabou aí, né? Tchau. Dificulta. 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 Essa briga econômica inicial Ainda tá aberta A Red tem a arma Tem a WP Red 1 Falcons 3 Ganhamos um round com muito menos Coisa né O começo do jogo ainda é aberto O Red Canis ganhou o primeiro mapa Agora segundo mapa Aí pra nós Nossa smokezinha diferenciada Do TR Ó Legal Bem legal Ótimo smoke Ótimo smoke Caramba Vai acabar em 3 segundos Ó lá Meu Deus Caramba Ponceira joga velho Que isso Ainda deu HS no snap Jacaré finalizou lá C4 vai entrando aqui no bomb B Smoke acabou com o round dos caras E os caras ainda foram pra cima da smoke Tampaius Esse cara é chato Esse cara é chato viu velho Ele é Ele é E vacilar ele 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 leva aqui Porra então 3x2 Vamos Mais um armado deles Acho Vamos nessa Pô você tem tempo No fade Da smoke Ainda é até uns 40 segundos Você tá com uma smoke Dessa Aí não satisfeito Você resolve Continuar o round Não satisfeito Você resolve Cortar a sua smoke Né velho E não satisfeito Você resolve Perder o round É É Impressionante E ainda rindo E ainda rindo Aí ó Tá vendo Dá pra passar Pô Esse negócio de smokezinha EHE É pra bundão É Não é o Zayu Essa é a diferença também Né E aqui tá Tem isso velho Tem isso também Sentiu Ai Ai Nossa Bomb B deles Velho C4 tá ali Ai Se acabar esse smoke Acaba 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 Já fomos guardar Caramba Que jogo Caramba Velho Que jogo Pegado Hein rapaziada É lá e cá É cá e lá Caramba Que jogo Pegado Velho Que jogo Ilha Vamos Que jogo A CIDADE NO BRASIL 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 A MAIOR COMUNIDADE DO MUNDO DE COUNTER STRIKE É A NOSSA ISSO NIGUEM TIRA LÁ FORA OS CARA NÃO PASSAM PANO PROS TIMES E OLHA COMO É QUE TÁ AQUELA MERDA É... Toda hora aí, ó... Jogo que cê vai ver que não tem torcedor Os caras não assistem nada Os times não tem nem fanbase, né? Uma porcaria Agora, a gente não passa pano pra o quê? Pra você, o torcedor bagno E com isso a nossa comunidade só cresce É isso, véi E é o que eu falei, né? As críticas e as opiniões que a gente não gosta do que vê são feitas a rodo, né? Exatamente Mas tem gente que não quer ouvir, né? Tem gente que quer ouvir de outro jeito E aí, talvez, a gente não possa entregar, véi A gente é a única comunidade que não passa pano pra torcedor badaras, velho É a única, véi Tem que torcer Tem que torcer pra todo mundo Tem que empurrar aí a pucão A gente já parte do princípio, véi Cara, você quer ser lúcido? Vai ler artigo científico, porra Tá indo assistir partida de esporte pra ser lúcido, porra Esporte é paixão Esporte é você cometer loucura Esporte é você se endividar aí com o clube Esporte é você não ter emprego e tá comprando um ingresso pra ver o clássico É Esporte é isso, apucão, não é? É, é isso, véi Aí você quer lucidez, porra Quer lucidez, porra Vai no site da, né? Da NASA, porra Esporte é título seu rabo Porque eu tenho que ficar falando toda vez que o Brasil tem cinco copos e tu fica falando que o Brasil é ruim Então é uma, é uma, é uma, é uma dialética aí do chat bagre que não funciona nunca Se você falar que esporte é título, nós tem cinco E aí você fica falando, ai, mas perdeu pra não sei quem, ai, mas perdeu pra Costa Rica Ah, mas não tá bem no, né, não sei o que Olha aí, não é? Ah, aqui vai ser terceiro, hein? É, aqui acabou, aqui acabou Confusão nas arquibancadas, apucão Confusão nas arquibancadas Que faz parte do esporte ali, mas, né, sem, sem violência É Um grita aqui, um grita ali, um acha ali, outro acha aqui Segue o jogo E você, Eliminha, nessa confusão toda aí, você se omitindo Aí, ó, aí a omissão A omissão É, filha minha We can rush long, rush long here I'm sick Let's just do, still protocol You can go work in here If you want smoke and then go work É, filiminha. Edge 2, Falcon 7. No mapa escolha dos caras, os caras também são enjoados, né? Na escolha dos caras aí, os caras também são enjoados, velho. Último mapa é Nuke, né? Último mapa é Nuke. Um pouquinho aí, é pra lá que nós vamos, viu? E aí, Sampaius. Aqui tá com o cara, né? Ai, ai, ai. 2x3, bombear deles. Podia sair matando só isso, né? Opa, jacaré. Quem sabe? 19 segundos. Ele sabe onde tá os dois, ó. Só que o problema é que o cara agora sobe pela caixinha ali. Jacaré. Jacaré! Que beleza, velho. Tá aí, velho. Tá aí. Cara, interação também do Fagner, Apocão. Eu tenho a opinião de que mesmo sem ganhar títulos, hoje temos o cenário de CS mais forte da história. Antes era um time só brigando para aparecer em alguns campeonatos grandes. Hoje já somos a segunda maior região. Título não é tudo, velho. Título não é tudo. E aí, né? É isso. O problema só pra, né? O problema é que o pessoal tá respondendo ele, perguntando se ele fugiu do manicômio. Você tá certo, errado é quem te deu alta. É, cara, opiniões. Com certeza. Ele tá fazendo duas coisas diferentes, né? O título é muito importante pra performance competitiva. Performance geral competitiva que vale ao título, né? Mas é isso, pô. Realmente a gente tem muitas oportunidades. Várias pessoas que trabalham com CS hoje em dia, vários times brasileiros que são profissionais. Isso é muito bom, pô. Não tem como isso ser ruim. Nossa. Pô, todo round que a gente ganhou aqui foi bem no coração, né? Quem sabe, velho. Como essa Molotov? Tá dando nada de dano, essa Molotov aí. Beleza, Davideus. Não tá dando nada, essa Molotov aí. Aí, C4 tá no bombe, velho. C4 tá no bombe, 30 segundos. Magisk com 10 de HP. Sampaio, né? Tá de AW, ó. Ó o Coldz. Ah, é gostoso quando você tá nesse timing legal, ó. Olha que legal. Boa, boa. Fala, Liminha. Eu tenho que fazer o número 2 rapidamente ali. Caramba, tava uma confusão lascada aí. Um quebra-pau generalizado aí nas dependências do estádio e você cagando, Liminha. Tomei, eu combei café mais suco de laranja no café da manhã. Aí é F, né? Nossa. Eu não sei, eu não tomo café. Café é F? É F? Da caganeira? Se você combar assim, acho que dá. E no campeonato mundial de Geoguess, Liminha? Como é que tamo? 11 da manhã. Hoje vai ser quartas, semis e final. Ah, é? É três play-offs hoje. Vamos volando! 11 da manhã eu vou acompanhar o brasileiro ali nas quartas. Tamo indo, tamo indo, velho. O Davi Deus, Davi Deus. Beleza, velho. 7 a 5, né? 7 a 5. Agora aí, né? Beleza. Até pra... O Liminha voltou pro clima de paz no estádio, né? Agora aí, o Pistol. 5 e o Pistol. Pra gente fechar aqui, ó, Pucão. O Marquês mandou, ó. Gal, nunca disse pra criticar com ofensas. Eu disse pra cobrar mais dos times. Eles têm que subir pra jogar preocupado com o título. Tamo junto. E aí eu vou te levar à reflexão. Então, todo mundo desse país sabe de uma coisa. Sabe o que é Corinthians. E se esse negócio de torcedor cobrar o time desse certo, se esse negócio de craque neto cobrar o time desse certo, o time não tava nessa pindaíba que tá aí no Brasileirão. O que faz um time, você queira ou não, o que faz um time entrar pressionado é a diretoria. Diretoria é que faz esse trabalho, velho. É o dinheiro no final do mês. É o cara achar que vai perder o emprego. É o cara achar que a casa dele vai cair. É isso que... É a única coisa. Se torcedor fosse pressão de torcedor, o fudesse certo, nós já tínhamos 20 copas, meu irmão. Corinthians... É, mas agora o cara foi lúcido. É isso daí, é o que eu falei, velho. As críticas do que a gente pensa, a gente comenta, né? Mas é o nosso jeito também de... Mas, Pernun, sente isso aí, Apocão. Fica aparecendo. O torcedor, eu, na minha opinião, velho, ele nunca é um cara que ele vai ser... Ele vai melhorar o time dele cobrando. Ele vai melhorar o time dele empurrando. Quem vai melhorar o time dele cobrando é a diretoria, tá ligado? É quem paga o salário. O torcedor também pode pagar o salário indiretamente. Mas se ele ficar ali cobrando, 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 cobrando... Mano, fica um clima, muitas vezes... É, de qualquer jeito, é. Mas o que a história mostra pra nós é que mais essa corda rompe do que vira uma união, tá ligado? Aí é jogador querendo ir embora. É, de chegar, tá ligado? Não é? De chegar, velho. Eu acho que o torcedor pode cobrar, mas ele tem que torcer mais do que cobrar. Ele tem que torcer mais do que cobrar. E a diretoria não pode torcer mais do que fazer o papel dela. O torcedor, você é um torcedor muitas vezes tão alienado e bagre, que você tá passando uma responsabilidade da diretoria do seu time ruim que você torce, o torcedor, tá ligado, velho? Pro comentarista, pro não sei o que, pro analista. Essa cobrança é dos caras, velho. É que nem você ver uma empresa que tá indo mal das pernas e você falar, porra, a culpa é do analista lá do mercado financeiro que tá falando que essa empresa é ruim. A culpa é do cara que tá lá gerindo a empresa, pô. Por isso perdemos a Kings League, mas é isso, é isso. E a cobrança tá sendo feita. Eu já falei, me traz jogador melhor, vai fazer um curso aí, porra. Fez o curso, Apocão? Fez o curso, fez o curso. Fez o curso, pô. Foi estudar, cara. Tá faltando ainda entregar o TCC, mas tá quase terminando. Aí, tamo de olho. Entramos mal naquela final, Apocão. Entramos, entramos. É, entramos, velho. Pô. O cara tá pressionado. É pressão, é pressão. A diretoria não pressiona não, Apocão? Ô, ô. Os cara lá na Espanha, falando, porra, o Kelvin, quando vai cagar, pede autorização pro gaulês também? Às vezes pede, porra. Às vezes pede. Sete a cinco. Ô, vamos virar isso aqui, hein? Vamos virar, vamos virar. Vamos virar. É isso. Atira e vai pra frente. Fundo do lado. Olha aí, ó. Plantezinho. Cara, o jogo tava uma tragédia, né? A gente tava conseguindo uns rounds no coração. A gente tava conseguindo... Os caras tavam amassando nós. E, de repente, velho, achou cinco pontos no primeiro tempo. Não foi mais ou menos assim no primeiro mapa? Foi. Foi mais ou menos assim, né? Mas a gente tava indo pro Ralf melhor. A gente tá num Ralf que, teoricamente, é pior, mas esse campo tá junto, velho. Isso aí é... É, porque isso aí é cíclico. Isso aí é na média histórica, né? Isso aí é na média histórica. Exato. É. Calma, vai ter peneira do Futset esse final de ano. Já se prepara, viu, Juquinho? Já se prepara. Já se prepara, eu vou até fazer um videozinho aí pra explicar pra galera, mas é mais pra frente. Mas já vai se preparando. Se deixar pra se preparar dez dias antes da peneira e depois vai vir no chat. Ah, não me escolheram, é. A maior prova, a maior prova de tudo, de tudo, estamos falando gaulês humilde, ditador. A maior prova de tudo é que nosso maior grande amigo, acabou até a voz. Nosso maior grande amigo, Bagrenelo, foi como estrela do Mundial. Cavou o pênalti, foi decisivo, deu passe de gol, fez o diabo, só não fez chover. Mas não foi o suficiente. Bagrenelo está fora aí, né? Dos três convocados aí, dos três contratados. Vai ter que ir pelo draft, Liminha. Vai ter que ir pelo draft. Tá fora dos gols das estrelas agora. Tá fora das estrelas agora, velho. É. Né? Mas é o quê? Não é? Eu amo o Agnello, Liminha. Mas eu amo mais vencer. Não, mas o Agnello não vai aguentar a peneira. Não vai aguentar a peneira, Liminha. Ele está tendo que se preparar, velho. Ele vai ter que se preparar, velho. Nós vamos draftar o Agnello. É, se continuar se preparando, a gente vai ter um joguinho também nesse ano, né? Novidades em breche. E aí, velho? Isso o torcedor vai estar assistindo. Agnello, o novo pesegão. É, filho. Beleza, hein? Beleza. Eles forçaram. É. Eles forçaram, velho. Mesmo cenário do primeiro mapa, velho. A gente foi 7x5. Aí eles forçaram. O apocão pediu, né? Aí ficou 7x6, 7x7, não é? Viramos. É o mesmo cenário, velho. É o mesmo cenário. Força aí, Falcon. Barata aí, melhor goleiro. Cara, não tem o que fazer, rapaziada. São só três vagas, velho. São só três vagas para as estrelas, velho. Gostaríamos de ter todos. Não é só o Agnello, né? Muitos jogadores ali. É, vão todo mundo. Inclusive você que está no chat que quer jogar, todo mundo vai para o draft, pô. Aí. E aí a primeira parte do draft, quem passa é a Kings League, não é nem a gente. É isso. O Vitor aí falando. O Gal já falou que se não classificar aí para o Mundial, né? Que é os quatro primeiros da Kings League Brasil. Ele fecha as portas do clube. Fecha as portas do clube, não. Eu demito todo mundo. Eu demito todo mundo e vou para a Sibéria. Como não, Apocão? Pô, fechar as portas do clube, pô. É? Porra, com 12 times, 4 vagas, Apocão. Com os três jogadores que nós estamos comprando, pô. Está de brincadeira? Você pode fechar as portas do clube, velho. Você pode continuar o clube. Você demite a gente e continua o clube, pô. Não, eu me demito. Eu me demito. O torcedor vai pagar por isso? O torcedor, ele vai torcer sempre, pô. Primeira coisa que eu vou fazer é demitir todo mundo. Depois eu me demito, Apocão. A gente vai classificar, rapaziada. Nem que eu precise comprar toda a arbitragem, que eu preciso comprar a página. É, não. Não, 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 não. É. Tá louco, cara. É G3X, pô. Olha os caras que a gente tem. Contratamos o terceiro estrela. Você tá louco. É. Os três já sabem. Quem tá se inscrevendo no draft aí também já vai sabendo, velho. Isso aqui é Manchester City, cara. Ganhar um jogo não é bom pra nós, não. O jogador do G3X tem que estar acostumado a ganhar todos. Terminar a primeira fase em primeiro. É isso que é a meta do G3X, pô. Aí. Imagina espanholzinho ali no TikTok já, nesse momento. Ah, pô. Vai fazer o quê? This is corruption, velho. This is corruption. Do PRI. Ah, mas ganhar todos o Real não ganhar todos. O City não ganhar todos. Mas a mentalidade é toda hora ganhar. Ganhar um jogo é próximo de ganhar também. Louco, o time investiu. A diretoria tá investindo, velho. Tem, tem essa não, velho. A gente sabe, os jogadores vão saber também. 8x7, velho. Nice! Vamos, rapaz, galera. É agora, hein? Vambora, vambora. É agora, velho. Cara, tamo no jogo. Tamo no jogo. Fizemos caixa. Fizemos economia. Tamo bem. Viramos o jogo, né? Ah, o Snap tá de Mach 10, né, velho? Olha os caras lá. Tá vendo? Sem Zayu. É difícil, velho. Isso que é o jacaré, velho. Isso que é o jacaré. Você vê? É nessas coisas que você vê. O Zayu, ele é... Ai. Louco, o Dizera veio retão, velho. Opa, Magiski. Nossa. Ai. Ai, velho. Ele... Nossa Senhora. Azedou de leve aqui o round pra nós. Oito a sete round. Deu uma azedadinha, né? Deu uma azedadinha. Guardou? Guardou não, velho. Guardou não. Nós tem aí, né? Às vezes é... É uma killzinha, pô. Aqui também. É uma killzita aí. Nós voltamos. E no outro jogo, Liminha? Meu, não tô acompanhando muito de perto, mas eu posso pegar aqui o resultado. Mouse Sports... Acabou. Acabou, né? Acabou, Liminha. Acabou. Dois a zero, velho. Dois a zero lá. Mouse Sports, né? Eliminou, então. Acabou de eliminar o time da Fanatic, correto? É isso, velho. Tava todo mundo na Super Lauer. Agora na oito e meia vai ter Cole e Astralis. Quem perder tá fora. Quem ganhar pega a Mouse amanhã, oito e meia, o primeiro jogo do dia. Agora guardou, velho. Agora guardou. O Brasil pode jogar amanhã esse jogo das oito e meia? Das oito e meia, não. Das onze e meia é o que a gente espera que jogue. Vamos embora, velho. Guardamos ali alguma coisinha. Cuidado com esse pique escuro baixo. Não, pai, eu uso. Olha o pique escuro baixo aí, ó. E minha já vinha alertando. E minha já vinha alertando. Oito a oito, décimo sétimo round. É se manter competitivo, velho. Se manter competitivo até os últimos rounds desse mapa. E de repente, ali na reta final, achar ultrapassagem, velho. Eu tô acreditando, hein? Matar esses dois da B, ó. Ó, eu tô acreditando. Magiski? Ai, morre, morre, morre dois! Ai. Não, que foi isso aí. É muita mentira isso aí. Sério, velho. Vai matar, vai matar o de dois. Vai matar o de dois, ó. Matou. Morra. Cuidado, cuidado. Passou. Passou, vai embora, vai embora. Ué, Davideus. Caramba. Acertou. Vira escuro. Vira escuro. Isso. Vem, tá? Vira a porta. Vira buraco. Meu, foi mal, era difícil. Ai, valeu. Valeu, valeu. Dois de HP ali, do cara. Caramba, velho. Ai, meus amigos. Caraca, velho. É que se o cara não ficasse vivo, eles iam se preocupar só com Magiski, que eles sabiam que tinha vindo pela porta, velho. Mas valeu. Venuncieira, beleza, venuncieira. Vamos lá. Os caras estão arriscando mais pra A Por causa do domínio fundo Mas olha lá, pegamos a kill O Davideus tá muito longe ali Vai ser meio que um 4x3 esse round Davideus vai começar agora Sampaio Opa, Lurker plano B Lurker plano B Dá, dá, 30 segundos Você dá a volta, vai até pra lua O problema é só se o cara Tentar pegar ali, mas acho que não Então aí, esse é o problema Isso, vai pra aí Foi bom, hein Foi bom Foi bom Não vai dar tempo Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar Ai, 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 ai Não vai dar tempo Ai Valeu, amigo Caramba, velho. Que fit, hein? Ah, cara, é foda pegar um round só pra taxar, mas eu vou focar, sei lá, tipo, alguma coisa, velho. Eu tenho falado há muito tempo, um milhão de vezes, e é bom, beleza, vamos lá. Às vezes não dá, mas fica com um... Não quero ensinar ninguém, né, porque os caras são melhor que eu, mas... Cara, na hora que ele vai não ver, a C4 tem que sempre estar com o último cara. Primeiro, porque você não pode perder a C4 lá na frente. Segundo, porque o cara tá mais perto pra rodar. Então o cara que tava com o C4, o Niton, ele tava lá entrando lá, praticamente. Se você olhar no radar, ele tava na smoke da passagem. E aí, velho, não deu tempo de voltar. Infelizmente, porque era um round pra Red voltar pro jogo, mas vamos lá, velho. Caramba, que pecado aqui, velho. Ou, obviamente, né, se vê que o C4 tá muito lá na frente, jogar pra A mesmo, esperar o Davideus comer meio, né? O Davideus, ao invés de chamar pra vir... Eu, como um grande leão de X-Ray, era o Davideus jogar ali pelo meio, pô. Não, mas não é pelo X-Ray, não. É isso aí. Quando você vê que a C4 tá muito longe, ou que o tempo tá curto, é isso. O cara vira um lurker pra jogar, tentando pegar a galera de costas, chamar atenção. Pause e tênico ali. O que o Malbis tá fazendo atrás da Falcons, né? De novo, agora eu vi esse cara, mas não parece muito, mas tudo bem, parece. Não parece, olha lá, ó. Olha aí, ó. Tão ali conversando. Clima tenso aí, né? De lado ali lembrou um pouquinho, hein? É, então. Tô falando. Tem um quê, Pocão? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bora aí, meu velho! É, tamo... O que, pô? Tamo aí, agora foi ver aí também, né? Foi ver ali o outro PC, ó. Tira o fone aí, ó. Os caras falaram aí. O que que rolou? Agora é com eles lá. O que que rolou, né? Normalmente, pro cara chegar... Será que é uma parada achar o SnapTap aí? O que que... O que é uma parada achar o SnapTap é ótimo, né? Imagina? Cara, porque é o Snap, né? É o Snap, né? Aí foi lá, perguntou. Mas vai continuar, velho. Aparentemente... Vem embora, 10x8. Temo arma, temo aí, né? O sonho. Temo a fé. Não temo o Sniton. Snap, velho. Beleza. Ah, Snap, bateram aí. Forte. Tá, beleza. Tem round. 5 de HP, 3x3. Sampaioz foi o jacaré que tava ali, né? Com bastante vida. Sampaioz. 10x8. Décimo nono round. Só sobrou o Coldzera. Quem sabe, velho? Quem sabe? Quem sabe? Coldzera. Coldzera. É o Cold. Ai. Meu amigo. É o Cold. Ele sabe que deu a HS no cara. Ele ouviu. Ele, né? Ele sabe que deu a HS. Ele vai buscar. Caramba, ele tá pressionando o cara de um jeito, ó. Ah, mano. Né? Vamos! Muito foda, velho. Que isso, cara? É o Cold 2016 esse aí, né? Esse clunt, né? É o Cold 2016, velho. Que isso, cara? Lembrou muito, velho. Lembrou muito ali essa pressão no último cara, né? Esperando o cara errar ali. Que beleza, velho. 10x9, velho. Temos um guego. Cara, esse é o round, hein? Esse é o round. Vamos, Red. Caramba, mano. Esse round aqui quebra os caras. Não quer pedir, não, Liminha? Você tem ainda, hein? Eu peço, eu peço. Eita! Eu peço. Contra as minhas regras, né? Ah, ele não vai dar porra, velho. Beleza. Beleza, 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 porra. Beleza, beleza, porra. Gal, velho. Calma. É, melhor deixar o cara ir embora do que... Beleza. Beleza, Magisk. Vai que vai, vai que não vai e volta. Caramba, Venom Zera, 3 kills aí, velho. 2 de HP. Mano, caiu a casa dos caras, velho. Caiu a casa dos caras. Os caras tão até indo guardar, velho. Só que eu tô achando que nós vai voltar pra onde eles tão guardando, mas... Mas a gente vai entrar primeiro ali e descobrir que tem cara lá, velho. E aí vai varanda. A gente não vai... Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. Num 4x2, não vamos dar win tudo num bomb não, sem ver primeiro, velho. O zero ficou ali, ó. Mas ele tá com pouca vida, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar lá e descobrir se tem, ele já tem que ser agora, ó. Olha o tempo, olha o tempo. Olha lá. A bomba vai ir pra B. Olha lá, ele vai descobrir que não tem ninguém agora. Opa. Entrega, Magisk. Vai, Magisk. Você tá querendo ir? Vai, vai, Venom Zera. Vai voltar pela varanda. Voltou. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Deixa o cara da C4 passar, pelo amor de Deus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai, vai, vai. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai, 10, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 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 16, 15. Seu tempo. Aí, meu coração. Que aula. Que aula. Caramba, velho. Cara, bom, a dica que eu dei no outro round vale pra eles também de novo, velho. Tem que ter esse controle de tempo e o cara da C4 tem que ser o cara que tá mais atrás, é o cara que tá mais perto pra rodar. Vamos, Red Q. Caramba, velho. Beleza, eles não tem a W. É, a minha regra de pedir é eu sentir, mas eu senti que o Gal tava sentindo e fui na sentida do Gal. Legal, legal, legal. Mano, round pode ser o round do jogo aqui, velho. A gente fez o que deu, a Red chegou, os caras tá numa situação de uma M4 e uma MP, foda-se, pra tomar a virada e a reta final, velho. Não tem muito, estamos falando de mais três pontos. Três pontos, sendo que esse round aqui é duríssimo pros caras, velho. E o próximo round, se eles perdessem aqui, né, não tem a W, velho. Ficou uma situação aí dura pro time da Falcons no momento, velho. Olha a nossa economia, olha o nosso momento do jogo, o clutch aí do Coldzera, né, o que que trouxe. Caramba, mano, tá existindo o mundo, a gente tá caminhando pro mundo 2x0 seco. Tá a Red em cima da Falcons, velho. Próximo jogo é só uns e meia, velho. Próximo jogo é só uns e meia. A gente não perder aqui, a gente não perder esse round que tem condição de vitória, mas tem três caras de eco, então temos que ganhar. E aí a gente vai tá por um round, né? Vai tá por um round. Bom, eles arriscaram pra B, parece que... Tamo indo lá pra A, né, tamo indo pro fundo. Legal. Aí, ó. Tranquilizou. Aí, ó. Já beleza, velho, beleza. Olha aí, ó. Ó a tranquilidade. Você vê que agora eles deixaram o C4 pra trás, velho. Agora, ó lá, eles mesmo ali conversaram entre eles, velho. Tá ligado? Ah, muito carinho aqui, né, nessa execução. Você vê? Foi resolver eu ver em fundo, mas vieram fundo com carinho de mim. Carinho, com carinho. Carinho. Carinho, com menino. Carinho. Marido. Arcaro. Marido. Beleza, 11 a 10 11 a 10, senhoras e senhores Ó, ó, Coldzera assumiu a capitania Coldzera assumiu a capitania É, é Não é? Coldzera, velho Lembrando Coldzera de 2016 e 2017 Que também puxava a calta É É É um jogador muito ativo, né? Caramba Sentiu o jogo, né, Pocão? Sentiu o jogo Sentiu o jogo, cara Sentiu o jogo, chamou a responsabilidade Tá com 15 kills aí, né? Davideus com 16 Venonzer aí, 13 Falcons 10 Red 11 É o que eu falei Os caras não tem a W aí Num round importantíssimo Round mais importante do jogo aí Pra Falcons, velho Os caras tá jogando com o Sampaio Sem a W Tem aí, né, snap de MP Foda-se 8 barra 16 É uma brincadeira Caraca, legal, hein? O Coldzera fez um fake Domínio fundo ali E o time vai começar um split Tem dois B É nóis Mas é isso A trade é nossa, né? A gente tem que tradear esses caras Humilhados Humilhados Não tem mais um Procura, procura, procura Beleza, já sabemos Não tem o que esse cara fazer Não tem o que esse cara fazer Não tem o que esse cara fazer O Coldzera tá dando aula, velho Caramba Meu amigo Que chamada Que atuação Que execução Botamos os caras na roda, velho Na red Leve pressão Ou segura Pressão, pressão, pressão Leve pressão Leve pressão Ele tá sob domínio do jogo, velho A gente tá vendo o homem aí Sob domínio do jogo, ó Ele vai saber o que fazer, velho Olha lá Primeiro garantiu o round, né Porque vai saber Já deu aquela garantida no round Agora eu acho que vai ter a leve pressão, velho Ou não Ou não Ou se... Toma! Pressão, 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 pressão Agora total, total Ai Ai Valeu, valeu, valeu GG ou OT, rapaziada São dois match points, velho E não perdemos nada ali, né Nada Tinha aqui mesmo São dois sounds só Não tem mais como quebrar Meu amigo Tá bom Tá bom, tá bom Vambora Ai, velho Vambora GG ou a ti GG ou a ti? GG ou a ti? Só vai pedindo aí Anti-Dop, uma loucura Nossa, se vier essa flecha Ai Essa MP9 ali também tava Tava pulada hein, é melhor Trocar de longe Ele quer ver o que aí, cara O Dupri pensou que tava em 2015 Dupri 2016 também Ele começou a perder pro Gold Ele falou, tô em 2016, galera Dupri Ai, ai, ai Nossa Caramba, fui fazer uma Molotovzinha ali Quase se foi Pessoal aí, né Indo todo mundo aqui pro meio do mapa É isso, vai ser bem, velho Vai ter que fazer a tradezinha aí O Henrique pegar esse 2 ali Opa Ah, minha posição Pegou Só funciona pro brasileiro Opa, entregou Mas desesperou Desesperou Calma X3, bom a plantada Tá queimando Queima tudo Queima tudo Cuidado com a mula do escuro Beleza Virou obrigação 3x3, bom a plantada Smoke no escuro God Smoke Aconteceu, rapaziada Aconteceu Não tem kit Ó, cruzadinho Vamos Vai pra casa, Falco Vamos Já tava de pé Aí, ó Já Vamos Já tava de pé Tirando o fone Já, velho Tá virando hit Tia Pocão Que partidaça Da Red Canids, cara Que coisa linda de ver, velho Coisa linda de ver Virou uma Dust2 De TR Ainda teve o erro Lá daquele round Do Lurker plano B Que é o conceito, né Faltou um tempo ali Mas, cara Que bem jogado, velho Que coisa bonita de ver, velho Caramba, velho Que beleza Olha aí, rapaziada Olha aí Não tão ruim, não É o Brasil mesmo É o Brasil É o Brasil, velho Continua assim Vai pra casa Pensa no avião Reflete É, velho Cuidado que vira ex, viu Eu Se começar a achar ruim Vai virar ex Tá normal Perder pro Brasil Então É aquele negócio, velho Agora eu acho que existe O mundo do Snap rodar, velho De ser eliminado aí Por um time brasileiro Tal Não sei o que Eu acho que agora A água bateu legal Nessa Falcons, velho É que vai virar ex, velho É que vai virar ex.